E água na cascata, lá no alto da colheira, noite e dia Naquela vela paisagem, onde canta a passarada, doce melodia É lá que eu moro, numa casinha bem humilde de saber Contrebrando a natureza, aí é que eu tenho pena de você É lá que eu moro, numa casinha bem humilde de saber Contrebrando a natureza, aí é que eu tenho pena de você Não tenho dinheiro, para buscar o poder Sou pobre, mas vivo melhor que você Porque no meu interior, só reina o bem-estar E o seu dinheiro jamais comprará Porque no meu interior, só reina o bem-estar E o seu dinheiro jamais comprará A louca chamando-o pra casa Agora que o sangue empezou Estou com a turma na cabeça Não me aborreça, vai que depois eu vou Estou com a turma na cabeça, não me aborreça, vai que depois eu vou Estou com a turma na cabeça, não me aborreça, não me aborreça Pode subir Você sempre tradicional Campe islazendo dos meus maiores Pra mim, não existo outro rival, o salgueira legal Corro, tu és a minha inspiração Para eu compor a melodia Isso é tudo que sinto no meu coração Juro que sou capaz de enlouquecer Se um dia o salteiro desaparecer Se um dia o salteiro desaparecer